Joga! Olha, isso aqui também é uma falta de respeito. Pode começar? Oi, gostosos. Tudo bem? Quem assistiu meu último recebidos do mês Deve tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo por aqui, né? Minha mãe inventou agora que todos os recebidos do mês e vocês Ao invés de serem minhas amigas e estarem comigo Vocês apoiam essas ideias da minha mãe Pela continuar fazendo passança de vergonha. Então agora todo o recebido do mês, minha mãe inventou que eu tenho que tá fantasiada Brabuleta! Não, isso aqui é o que? Fada? Fada! Fada! Sei lá! E se você ainda não entendeu a história, vai aqui no meu recebidos do mês, ó Vou deixar aqui a colgada na tela pra vocês verem Vocês vão entender porque eu tô fantasiado Que fada agressiva Tô me vingando Bom gente, então vamos começar o nosso recebidos Vou dar uma resumida, só pra vocês que ferem muito curiosas Eu sempre tive muita preguiça de gravar recebidos pela zona que faz Aí a mãe falou assim Bianca, vamos dar uma fantasia pra você que é feliz, minha filha? Falei, claro mãe, vamos E acreditem se quiser, a loja de aluguel de fantasia Que minha mãe alugou aquela primeira fantasia de monstrinho Fez parceria com a minha mãe Minha mãe foi lá pro livro espontando a pressão da loja e falou Ai, minha filha é youtuber, vocês já querem fazer uma parceirinha? Imaginagem, muito obrigada, Imaginagem, por essa parceirinha Eu tenho certeza que quando eu for numa festa fantasia, vocês vão ser os primeiros da minha lista Por enquanto eu tô um pouco agoniada com essa história toda, mas vamos lá Bom, então vou deixar aqui a minha asa de lado Gente, dei um zoom aqui pra vocês verem melhor os produtos Aquela coisa de duas câmeras, que fica mais confuso, né? Vamos ver se assim, vocês gostam mais Bom, então vamos começar com esse recebidos aqui Que eu recebi já tem um tempinho Que é da Gisele Dias E são dois sapatos muito fofos Olha que cor mais bonitinha que tem Não parece um sapato da Tinker Bell Dark Parece A Tinker Bell malvada Malignosidade na veia E a Gisele Dias eu conheci um trabalho e ela tava lá calçando a gente Eu fiquei apaixonada por todos os sapatos dela Aí ela me deu esse daqui Esse outro aqui, gente, é chocante Olha isso aqui Olha a beleza Não é da fada? É, totalmente Uma fada que desfila Olha esse detalhe de flores, gente Que coisa mais maravilhosa da vida Então Gisele, amor, muito obrigado pelos presentes Até um tempinho que a Gisele me deu, inclusive Eu tô guardando pra mostrar pra vocês Mas aí acabou que na confusão eu esqueci de mostrar no último Gente, se você me presenteou com alguma coisa E eu não mostrei em alguns recebidos É porque fiquei um tempo sem gravar E nesse tempo algumas coisas foram na loucura E por isso eu peço desculpa, tá? Mas se quiser me reenviar ou não sei, ou não mais Só pra explicar mesmo que não é porque eu não quis, tá? Que realmente aconteceu essa loucura Mas eu já estou me organizando Só pra vocês não ficarem chateados E eu abro todos com muito carinho de qualquer forma Gravando ou não, tá? Então se eu só não mostrei é porque eu não tava gravando Obrigada Bom, agora eu vou mostrar esse aqui da Bioderma A Bioderma sempre manda um monte de coisa legal, gente, pra mim É um mousse em gel, provavelmente pra lavar o rosto Tá em inglês, né, minha rosa? A gente não sabe... A gente não sabe muito bem, não Esse aqui é um produtor solar, se eu não me engano, ó Mandaram... Ah, gente, esse Bioderma aqui eu amo demais Esse da tampinha rosa é meu favorito pra tirar maquiagem E aí eles me mandaram várias coisinhas Eles mandaram um produtor solar Mandaram um lencinho Yeah! Se você gosta de mim e quer me dar um presente Me dê lenço me descendo Eu uso o dia inteiro pra várias coisas, várias soções Ah, um sabonete Yes! Sabonete em gel Ó, eles mandaram aqui esse catalogozinho Tá escrito dentro da nossa pele Bioderma encontra soluções biológicas pra preservar a saúde e a beleza de forma duradoura Eles mandaram aqui um guia rápido Com cada linha dos produtos dele Vou mostrar agora pra vocês Ah! Novo óculos da Tilly Beans Vintage Por Marcelo Sommer Tilly Beans a vez inventa cada moda, menina Oi, Vi Agora eu sou uma fada vintage Agora a gente tá completa novamente Nossa, adorei muito, assim Falta só uma bicicleta e cantar uma música da Katy Perry Quando ela era mais vintage Adorei, Tilly Beans, muito obrigada Agora eu vou mostrar pra vocês o recebido da Vult Esse aqui é tipo um lip balm Eu recebi lá na Rússia Esse daqui eu tenho São uns lip balms, ó Que deixam a boca hidratadinha Com um pouquinho de cor Eu gosto muito Quando a gente vai pra academia Ou então praia Alguma coisa assim A gente quer dar uma corzinha na boca Mas não quer dar aquele efeito de batom, sabe? E ele hidrata Aí você dá uma espalhadinha assim, ó Aí a boca fica aquele avermelhadinho, sabe? De quem tem a louquinha já naturalmente vermelha Vult, muito obrigada sempre, viu? Vult é parceria, coração Aaaaah Oi Bianca, tudo bem? Bianca Andrade é esse simônimo de intensidade Intensa em curtir até o último minuto dos festivais de música Em fazer 15 tatuagens de uma vez só Ou em defender seus pensamentos e sua personalidade Ai E o que fala das maquiagens que você faz com tanto carinho? Arrada demais Foram essas mãos de fada Foram essas mãos de fada que ajudaram você a ser esse sucesso Chegando ao teatro e à TV Intensa e decidida sempre Menstruada ou não A boca de mulher Aliás, menstruada ou não, ela pode É o tema da nossa nova campanha Que foi criada pra questionar características Frequentemente associadas de forma negativa ao período menstrual Você Bianca, assim como muitas outras mulheres Eu deve ter escutado como Ah, você está muito intensa hoje Deve estar de TPM, não é mesmo? Com essa camiseta feita exclusivamente pela Leticia Brosten Pra você Detalhe por detalhe Analisando um pouco da sua história e personalidade Queremos convidá-la pra compartilhar essa causa junto com a gente Queremos mostrar com muito orgulho quais são as maiores forças da personalidade feminina Só pra vestir essa camisa e vir com a gente? Se sim, vamos quebrar a internet com o hashtag Mestruada ou não Ai, gente Deixa eu ver Eu sou intensa Gente, que muitinho Eu adoro receber um recebido que é assim Que te abraça, que estuda sobre você Que conhece você, que valoriza o seu trabalho Obrigada íntimos Vocês são muito queridas E com certeza vão vestir essa camisa daqui a pouquinho Eu só não vou botar agora porque eu tô de fada, né? Meu mãe vai ficar brava comigo Bom, eles mandaram vários Vários absorventes Inclusive interno, externo Enfim, mandaram vários produtos da linha íntimas e mandaram esse carinho pra mim Ai, gente, muito obrigada Etícia, meu amor, muito obrigada também, viu? Pela camisa Obrigada, amores Obrigada mesmo Agora o recebido da NARS Bianca, querida Nessa temporada, a NARS leva a sua beleza a um novo nível Descubra maneiras de destacar a sua produção Com um exclusivo highlight powder Powder? Subidinho, né? E o novo iluminador sem glitter da NARS Envolva seus lápis com as novas cores do Velvet Lip Ai, que beleza Inclusive a Mari, a Fabi e a Nina estão lá em Ibiza com a NARS E aí, gente, ó Esse aqui é o novo iluminador deles E tem batom também Gente, eu amo batom quadrado Meu Deus do céu Vou colocar aqui em cima do iluminador Uma corrida NARS Um beijo Obrigada pelo carinho Obrigada pelo presente Agora vou abrir esse aqui da Profuse Profuse É um roupão Com meu arroba Arroba Bianca Andrade Oficial No meu Instagram Se você ainda não me acompanha, é bicha Esse aqui é o gelzinho hidratante da Profuse E ele diz agora que ele é balm Ou seja, ele hidrata muito mais E eu adoro, gente, os produtinhos Eu tenho vários aqui em casa, inclusive, que eu uso Agora falando de um outro recebido Que eu fiquei muito feliz Que eu recebi É um recebido da Pro Alloy Que é uma marca de várias fragrâncias pra casa e tudo mais Gente, olha o tamanho dessa caixa Olha isso aqui Tá cheia de produto, de cheirinho pra casa Olha, tem isso aqui Que é um difusor de romã Ó, aí você coloca aqui Olha que bonitinho Ai, meu Deus do céu Tem uns palitinhos Aí coloca aqui dentro, ó E você deixa cheirandinho Ó, aí mandaram Ai, Vi Olha que coisa linda, gente Meu Deus do céu Tá, esse aqui eu também não... É de Amber O que que é Amber? Ai, esse aqui que espinha assim, ó Meu Deus, gente Me mandem mais, por favor Pro Alloy Muito obrigada por fazer a minha alegria e a alegria do meu irmão Ok O pessoal da Cícero O meu irmão acabou de me avisar que vocês mandaram um presente pro meu irmão também Não, tá zoando Eu amo essas coisas de organização, gente Quem vê a minha casa, acha que eu sou super organizada Né, Vi? Olha, gente, eu queria muito um desse Planeio mensal Olha que legal E você coloca, tipo, tudo que você vai fazer na vida Cícero, muito obrigada Mandaram um planejamento semanal Vinícius Eu não sei o que me deixa mais feliz Me dá cheirinho de casa Me dá coisas de organização Ai, que legal, Vi Olha, Vi Corta essa parte, gente É muita euforia Eu sou apaixonada por material de organização É porque salva a minha vida, Vi Eu sou outra pessoa E é da Cícero Cícero Eu não sei nem se eu tô falando tanto de você Porque... Ah, e recebi também um presente da Juliana Torres Alma colorida se chama Ai, que lindo O impossível é questão de tentativas Oi, Bianca Um dia desses estávamos olhando seus stories Não perdemos um E demos uma espiadinha que você chamou de agenda Concordamos com a sua mãe Assim não dá Por isso decidimos te enviar o que fazemos melhor Nossos Cíceros Eles são feitos à mão E são perfeitos Pra quem quer começar a se organizar Dia a dia corrido Com amor, Equipe Cícero Muito obrigada, gente Então esse daqui que a minha mãe falou É que eu tinha um caderninho pequenininho Que era pro meu dia a dia Por exemplo, fazer planejamento da semana E sei lá, planejamento do dia Só que as pequenas coisinhas Como por exemplo, ligar pra fulano Um whatsapp pra fulano Até essas coisas eu anotam Então eu tinha um caderninho pequenininho Que eu mostrava no... Que eu sempre mostro nos stories, blogs E aí a minha mãe sempre me isolava Falando que não tinha condição Porque era precária a situação Mas era aquilo que me ajudava E agora eu tenho vários bloquinhos Foros da Pantone Meu Deus Cara, esse recebido aqui é muito legal Ele é da marca Cacharel E ele é assim, ó Um espelho E aí quando você liga Temos um batom aqui dentro Desliga teu espelho Desliga teu batom E você tira o batom que tem aqui dentro Que na verdade é o perfume Ele já é assim Você só aperta E ele é bem docinho Uma delícia, uma delícia Obrigada, Cacharel Pelo perfume novo Parabéns Muito linda, inclusive E muito cheiroso também Tô apaixonada Ai, gente, olha o que eles me mandaram também É Cícero Olha, Bibi Agenda 2018 Ai, gente, nossa Ah, gente Quero mostrar pra vocês também Essa ring light Que eu recebi Eu ganhei essa ring light aqui Da ring light artistic E eu achei muito fofo, gente Olha, uma poca rosa Com as... Com as... As... As lâmpadas E a gente tá super usando já Inclusive eu ganhei já tem um tempinho Mas como eu não tava gravando recebidos Eu guardei também Até porque eu uso todo dia aqui Eu tenho duas ring light Que eu gosto muito Essa e a ring light RJ também Que é essa daqui, ó Que são bem diferentes Essa aqui é de LED E essa aqui é de luz mesmo Com lampadazinhas E a gente tá amando Essas lâmpadas Tão ajudando muito a gente Aqui nas gravações E aí eles mandaram A gente fez com todo carinho Mandaram pra minha mãe também De florzinha amarela Me mandaram esse Tá escrito aqui Bianca Andrade Aqui embaixo, dá pra ver? Obrigada, meus amores E ring light RJ também Que são dos meus amigos Que fazem esse estilo de LED também Os dois eu amo muito Agora eu vou mostrar pra vocês Essa marca aqui Que é a Brae E eles tem uma linha Que é 4 Angels Blonde Que é pra loiras E aí o mais legal deles É que eu vou fazer uma viagem com eles agora Me acompanha nas redes sociais Que eu não posso dar muitos detalhes E eles tem uns produtos maravilhosos E são matizadores, ó E aí eu vou Pra poder apresentar pro meu público Que tem cabelo loiro A marca E aí eu tô aproveitando Pra mostrar pra vocês aqui também, ó Eles mandaram o shampoo Mandaram Thermal Blonde É uma linha super focada em loiro E a gente vai fazer uma viagem junto Em breve Aí tem também Esse produto aqui, ó Que eu quase esqueci de mostrar pra vocês Iluminador Shell Que é daquela marca Lágrimas de unicórnio Sabe? Todas as cores de pigmento e glitter Que vocês imaginarem Vou usar com certeza nos tutoriais Mandaram também As lágrimas de unicórnio Que são famosíssimas, né? Nossa, vocês mandaram muitas coisas Muitas coisas Obrigada, pessoal A marca é Cat Make Agora, pra finalizar Nossa, eu não tinha recebido Não menos importante Eu acho que eu recebi Mais adulto que eu já recebi Vinho Agora eu vou contar a história Pra vocês Desse vinho aqui Estava eu no mercado E aí eu tenho uma amiga Que é louca por vinho Eu tenho um pouco de coisa com vinho Não são chegadas a ver Aí a gente foi no mercado Fazer compras Aí eu falei, cara Como é que compra vinho? Qual vinho é o melhor? Ela é amiga Eu não sei também Aí eu comprei dessa marca aqui A Garibaldi E aí eles viram essas stories Tipo, eu nem falei da Garibaldi Isso que é muito legal Tipo, eles acompanham mesmo, sabe? Como eu não conheço? Tem o nome de vinho? Aí eles viram e me mandaram Gente, muito obrigada pelo presente Eu fiquei muito feliz Inclusive Podem mandar mais, tá? Mas enfim Estou muito feliz, Garibaldi Muito obrigada pelo presente Agora eu já sei Qual vinho que é maravilhoso E é isso, gente Esse foi o recebidos do mês Espero que vocês tenham gostado É... Se você tá me assistindo Se você é uma marca que tá me assistindo Ou uma seguidora que quer me presentear Eu vou deixar aqui a minha caixa postal pra vocês, tá? Em todo o recebidos do mês Todo o vídeo de recebidos Eu vou deixar a minha caixa postal pra vocês E vocês enviam pra gente A gente sempre recebe lá todo mês, tá bom? Principalmente se você for seguidora minha Porque vocês sabem o elo que eu tenho com vocês Essa energia e sinergia e conexão Eu sempre amo quando a gente se ajuda Vocês me ajudam muito Vocês me ajudam sempre Então é isso, gente Um beijo Livre e sol Pode Livre e sol Beijo, gente Muito obrigada Por desistir até aqui Todas as marcas que me presentearam Beijo pra vocês Muito obrigada E até mês que vem Só Deus sabe com qual fantasia Pode deixar a sugestão Eu sei que vocês gostam Pelo amor de Deus Não bota de árvore Na próxima vez Tchau Aquele é bom pra sua casa, Vi? Um cheirinho É... Se tiver de lavanda É... Ai, tem! Mentira! Vi! Você gosta de que? Lavanda Lavanda... Esse aqui é alfazema, calma Você gosta de que, Vi? Lavanda Eu não tô brincando, não Orquídea Não, não veio alfazema Alfazema veio, não veio lavanda Esse sapato tá de sacanagem Pro aloe, muito obrigado Por fazer a minha alegria E a alegria do meu irmão Quer dizer, na verdade Seria alegria se eu tivesse de... Orquídea Lavanda! Lavanda Vai, Luete! Agora vai curtir Se inscrever E o que? Comentar Agora vai curtir Se inscrever Tchá, tchá Comentar Ela faz uma cara de misericórdia Você tá matando ela agora? Caralho Por que você fez isso com uma mãe, cara? Piedade